E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, estamos aqui na firma, pouco serviço E pra piorar, quebrei a fechadura da Gertrudes, nossa estrada 2009 Só que, aos milagres do Mercado Livre, já chegou uma fechadura nova Então nós vamos tentar trocar esse troço aqui, sem precisar ir ao mecânico Parece ser fácil, vamos ver se vai precisar tirar esse forro todo Vamos começar por aqui, né? Começar simplesmente tirando essa capinha que tem em cima da... Como ficava a fechadura Aqui É, eu acho que não vai ter jeito, nós vamos ter que tirar... Vamos ter que tirar tudo isso aqui, ó Vou ter que tirar esse forro aqui, de modo a desmontar tudo Deixa eu pegar as ferramentas necessárias Pra soltar esse forro aqui, não tem muito segredo não Aqui nesse buraco, é um parafuso Philips Ali nos buracos do alto-falante também E aqui embaixo da porta Deixa eu ver se eu consigo focar melhor É, não tô conseguindo focar muito bem não A luz não tá ajudando muito, esse celular é uma merda Mas aqui a gente tem um parafuso que é ou alien ou estriado A gente tem as chaves aqui, vamos ver qual que vai dar certo Já nós volta Tal do parafuso aqui, ó Chave alien número 6 Até deu uma soltada ali já, ó E vamos ver se a gente consegue arrancar todos os trens aqui Sem ficar com a parte elétrica Detalhe importante Aqui, ó Onde fica o vidro elétrico Tem esse acabamentinho aqui Que ele protege Lá dentro, vamos ver se dá pra ver Ah, dá pra ver, ó Tem mais um parafuso alien Deve ser o 6 também Vamos tirar ele de lá Que eu acho que aí Essa parte toda aqui vai sair A gente vai conseguir tirar o forro Aqui eu já soltei, ó Ele é encaixado Com esses negocinho branco aqui Que vai na porta Deve ser assim por toda a extensão Mas aquele parafuso ali é o que tá segurando Vamos arrancar lá Ali é o alto-falante que tá segurando Mas acho que não vai precisar de mexer muito mais que isso não Agora a gente só precisa ver Como faz pra arrancar o trem dali Só soltei O alto-falante O forro já saiu Aí eu desconectei ele dali E aqui é o fio do vidro elétrico Que eu tô tentando apoiar de um jeito que Acho que eu consigo Nossa, aí, ó Meu Deus Pau, velho É treta Mas tá aqui, ó Agora precisamos entender Como é que arranca esse trem daqui Pra poder colocar o novo no lugar Ah, agora que eu tô terminando de falar Ah, você foca, né Celular, filho da puta Vamos lá Galera, tem uma travinha aqui, ó Que possivelmente Aqui, ó Possivelmente deve ser o que segura Essa peça lá Vamos ver se é isso mesmo É, parece que é, hein Ô, rapaz Vamos sair É, parece que é isso mesmo É isso mesmo, ó Agora vamos tirar com tudo Cuidado aqui Peraí que eu vou pausar aqui Que eu tô sozinho Só pra entender como é que funciona Tem segredo não É jeito Depois que soltou aquela travinha da frente É só ir puxando devagarzinho, ó Tá aqui Agora vamos entender Como é que funciona a bagaça Pra arrancar ela Ih, já saiu Tá tão estragado aqui Vamos botar uma nova agora Ó, parece que é tranquilo, ó Vocês podem ver que o cabo Vamos focar Aí Ó, o cabo Que abre a porta Ele tem um ganchinho pra baixo Que Vai nessa parte aqui da maçaneta Isso aqui é o que sobrou da antiga Então nós vamos tirar daqui De algum jeito Que eu ainda não sei como é que é Nós vamos colocar Aqui, ó Aqui, ó Esse é o buraquinho Então Eu acho que o cabo tem que passar por ali Enganchar nesse furo Nessa posição, é claro, né? E aí Nós vamos colocar ali Certo? Vamos ver se a gente não consegue fazer isso sozinho E filmando ao mesmo tempo Meus amigos Um detalhe importante, ó Isso aqui é a peça que quebrou E nesse buraquinho aqui, ó Tinha essa pecinha Eu quase joguei tudo fora Eu já tinha conseguido instalar A maçaneta lá Só que toda vez que eu fazia o movimento de De abrir a porta Escapava daqui Eu fiz um teste lá Puxei Puxei sem Sem a maçaneta, né? Puxei no alicate E a porta abriu Então o problema Era aqui mesmo O que eu descobri? A gente tem que pegar, ó Encaixar aquele ganchinho lá Vamos lá, ó A gente vai ter que colocar Esse ganchinho aqui Nessa pecinha pequena E essa pecinha pequena Vai aqui dentro Quase que eu joguei Essa porcaria fora Não veio essa pecinha Nessa fechadura É... Não sei se deveria Mas quase fiz merda Bom Vamos ver se a gente consegue fazer agora Aproveitando que tá solto aqui, ó É o seguinte, ó Tem Essa partezinha aqui E essa Elas vão ter que ir encaixadas aqui, ó Nessa Nessas partes aqui Quando você colocar A fechadura assim Ela vai ficar um pouco fora Vai ficar um pouco pra trás Você tem que forçar ela nessa direção De modo que essa parte Fique aqui dentro Dessa maneira Essa parte aqui Vai se encaixar legalzinho aqui Certo? Aí, ó O jeito que fica, ó Quase joguei fora Agora Esse pedacinho aqui Vai aqui Aparece aí danada Nesse buiaco É, não vai dar pra fazer aí Filme ao mesmo tempo Já volto Ó, tá feito aqui, galera, ó Ó lá, ó Deixa eu aproximar um pouco mais Ó A pecinha Que a gente quase perdeu Encaixou um buraquinho da peça nova Tá puxando legalzinho Aqui também Fica Fica encaixado certinho, ó Olha aquele esquema Tem que pôr aqui Vamos ver se eu consigo fazer Filme ao mesmo tempo Opa Não, ainda não É, não vai ter jeito Tem que pausar aqui Aguenta aí Bom, tá lá Tá encaixado Tá firme Hora da verdade Fechou É agora Tá funcionando Preula Alguns trocados economizados É isso aí Que beleza Pronto Essa foi tranquila, hein, pessoal Agora Eu tenho que colar de volta Esse forro aqui Que eu soltei Porque eu achei que o problema Era aqui E era aqui Na verdade não era o problema Era burrice mesmo Vou passar uma colinha de leve E fechar esse forro aí Aguenta aí É isso, meus queridos Forro montado Funcionando Eita, nós Cuidado aí Vidro elétrico, ok Alto-falante, ok Carro tá limpo Só tá de tanque vazio Com seus 480.235 km rodados Uau E você achando Que seu carro de 100.000 Está velho E precisa ser trocado Se você gostou desse vídeo Dá seu like Se inscreve no canal Compartilha pros amigos Que tá com a maçaneta Da porta zoada Tá aí Gertrude Véia de Guerra Pronta pros trabalhos Um abraço E fiquem com Deus E fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau, tchau.